Fala aí galera, hoje estou mostrando o pé de laranja plantado uma semana Tem outro aqui Mais aqui na frente Aqui ó, mais os pés plantados Aqui na frente já temos um pé de seletro plantado por mais ou menos dois anos Esse ano já produziu fruta Só que vocês podem ver que é bem espinhento essa laranja aqui Aqui temos um pé de porcã também plantado na mesma época do outro ali Você pode ver ó Aqui é outro pé ó, pé de mexerica comum Também conhecendo mexeriquinha Ó, tem até frutinha já formada Agora estão no mês de outubro dizendo que a água mexerica vem de março até junho e julho Mais ou menos esse meio a laranja, cada uma vem um meio diferente Mas normalmente o período é esse daí Mais um pé de mexerica comum Aqui temos um pé de laranja Bahia Só que teve formiga Um problema grande ó Comeu as ponteiras dele toda Tem laranja também Ó a formiga ó É uma fraga Sendo combatida Acaba com o seu laranjal Aqui mais um pé de porcã Todos plantado na mesma época Agora foi plantado aqueles que mostrei antes Aí ó Pé de laranja lima ó Mais outros aqui ó Todos mais ou menos do mesmo tipo aí Ali na frente tem um pé de manga ó Como mostrei nos outros vídeos ó Muito carregado Muita, mas muita manga mesmo É isso aí galera, valeu hein